Buzé! 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 A nous aller d'abat,jipa-jipa Jipa-jipa Jipa-jipa je n'en sais Ilala 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 il?? Il nous s'en vais A nous aller d'abat,jipa-jipa Jipa-jipa je n'en sais Lê-lê, 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 lê-lê Alá, como você é amwem, ilô, chápe, báto, louco Ti gôte, tê, jê, sida, alá, papapitábábá Káyannes na vida, we damo légo, lê-dô, nanini, leba, pouti Mámina papi capat aquí, alá, lê-lê-lê-lê-lê-la-mati Vamos lá, 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 vamos Topo Topa 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 nos dançar Ilala 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 Nous sentir A NO O ALER LA BANTI PASTIPA Il dedi PASTIPA Teopa nos dançar Ilala 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 irnos sentir Música Música